Olá, tudo bem? Eu sou a Deise do blog A Cigarra e a Formiga e hoje eu vou dividir com vocês um livro que nasceu de uma experiência real. Um livro repleto de memórias, humor e boas reflexões chamado Maçãs Argentinas. Esse livro foi escrito pelo Paulo Venturelli, a quem eu admiro muito. O Venturelli foi meu professor na Universidade Federal do Paraná já faz alguns anos e hoje ele não leciona mais, mas ele escreve livros tão incríveis quanto eram suas aulas. Esse aqui parte de memórias da sua infância em Brusque, Santa Catarina. Conforme ele vai mapeando a cidade para o leitor, misturando pontos de referência físicos com pontos de referência familiares, como por exemplo a casa da avó, ou a casa da tia Angelina, ou a casa do tio Pedro, que tinha o péssimo hábito de comer toda a linguiça e todo o pão que o pai dele comprava para durar o mês inteiro, ele vai compartilhando memórias e desejos da sua infância, ou melhor, da infância do Zezo, o nosso personagem. Algumas memórias são tristes, outras violentas, mas a narrativa do autor torna todas elas muito empolgantes, muito curiosas. As memórias das maçãs, por exemplo, que dão título ao livro, são porque, de fato, ele tinha muita vontade de comer as maçãs que ficavam numa venda em frente à rodoviária, as maçãs argentinas. O problema é que elas eram inalcançáveis, quase o fruto proibido. Na época, o Brasil não produzia a fruta, então elas eram importadas, caríssimas. O pai do Zezo era operário e não podia se dar o luxo de comprar uma fruta daquelas para o menino. E é aí que entra uma das partes mais deliciosas dessa história. O Zezo começa a desejar profundamente ficar doente. É o jeito. Que iria era uma doença daquelas enormes, fantásticas, que obrigavam a pessoa a cair de cama, às vezes, durante até uma semana toda. E acabava sendo internado, recebendo o sortimento enlouquecedor de maçãs. Só podia ser esse o caminho. Nem preciso contar pra vocês que ele fica, né? Uma bela apendicite que deixa todo mundo da família com o cabelo em pé. Ele é internado, submetido à operação. E quando acorda, o que tem lá no hospital? Sim, uma pilha das maçãs. Das maçãs mais brilhantes, mais vermelhas, mais argentinas que podem existir. Mas eu vou parar por aqui pra não estragar o final desse livro cheio de humor e cheio de surpresas. Mas a verdade é que todo mundo que já caiu no conto da maçã mais bonita do mercado sabe bem o que se passa aqui, né? Ah, as ilustrações desse livro também merecem todo o destaque. Elas são aquarelas do premiadíssimo Odilon Moraes. Aqui ele abusa do vermelho, a cor da fruta, do desejo e faz diversas referências artísticas. Lindíssimas! E ó, vocês me dão licença, mas hoje eu vou terminar com uma frase do próprio autor, o Venturelli. A infância é melhorada pela poesia. Dentro de mim existe um menino que não pôde ser e que aflora e vive com intensidade nas histórias que escrevo. Quer coisa mais bonita do que isso? Se você quiser saber mais sobre esse livro, é só acessar o link que tá aqui na descrição. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!